Vamos iniciar, então, falando sobre a introdução à inteligência artificial. Neste bloco, você vai entender os conceitos fundamentais dessa disciplina. Vamos, então, iniciar falando da definição, propriamente dito, da inteligência artificial. Nós temos, então, que é um conjunto de ações que, se fossem realizadas por um ser humano, seriam consideradas inteligentes. Olha que interessante, ações, então, os nossos sistemas vão ter ações que, olhadas de fora, são consideradas inteligentes. É a capacidade, então, dos computadores realizarem tarefas que os seres humanos conseguem realizar inerentemente melhor até o momento. Muitas vezes a gente olha a nossa máquina como um ser inteligente, né? É só você pensar, professor, a máquina, com certeza, faz um cálculo matemático muito mais rápido do que eu. E é verdade, né? Se você jogar lá uma conta gigantesca para o computador, ele vai responder ali em poucos milissegundos, no máximo. Já a gente demoraria, talvez, algumas horas. Só que você tem que entender que esse tipo de processamento não é inteligência. É um processamento mecânico, de repetição. Não é inteligência. O nosso computador não consegue, por exemplo, muitas vezes, decidir qual é o melhor caminho para ser tomado, né? Ele até, a gente até tem alguns algoritmos para isso, mas ele ter a consciência de algo e decidir sem um tipo de treinamento, ele não consegue, tá bom? Então, elementos que são mecânicos não são inteligências, tá bom? A parte da memória também, muitas vezes a gente pensa, nossa, o computador tem uma memória muito grande, ele consegue armazenar diversas informações que, infelizmente, muitas vezes, no nosso HD aqui, acaba passando batido. Mas o computador também, essa parte da memória é mecânica, então não é algo que a gente pode considerar inteligência, tá? Então, a inteligência está muito ligado com tomar decisões e também a parte de criatividade, consciência e assim por diante, tá? E isso, o nosso computador tem, mas não na sua completude, né? A gente tem ali avanços, mas ainda falta muito para a gente ter um computador que pensa inerentemente como um ser humano. Mas vamos continuar, então, falando da definição de inteligência artificial. É a capacidade, então, dos sistemas cibernéticos de imitar funções cognitivas do ser humano. Olha só, a palavra imitar, por quê? Porque, teoricamente, o ser humano é o ser mais inteligente. Então, nós buscamos, a gente busca que os nossos sistemas sejam imitadores das funções cognitivas das nossas ações, das ações do ser humano. Por esse motivo, a gente tem essa imitação. E o que a gente vai tentar imitar, né? A resolução de problemas, os aprendizados e as percepções. Na resolução de problemas, então, a gente precisa disso daqui no computador, de julgamento, tá? Então, opa! De julgamento, tá bom? Por quê? Porque o julgar é difícil. Todo dia você tem um julgamento, você tem ali umas decisões a serem tomadas. Por exemplo, quando você vai trabalhar, você vai lá pegar um caminho para trabalhar, você julga qual é o melhor caminho que eu devo tomar para chegar mais rápido no meu trabalho. Então, a gente faz, na inteligência artificial, que essas máquinas tenham esse julgamento de decidir o melhor a partir de algumas opções, tá bom? Mas nem sempre essas opções têm variáveis bem definidas. A gente pode ter ali intervalos que não são bem definidos e não são fáceis do nosso computador julgar. Essa é uma das grandes diferenças. Vamos voltar ao quadro para ver os outros elementos que a gente tenta imitar. O aprendizado, então, o aprendizado, ele está muito relacionado com dados, né? Com o que a gente vai passar para o meu computador. E quanto mais o meu computador aprender, melhor ele vai ter desempenho. Então, portanto, quanto mais aprendizado tiver o seu sistema, mais capacidade de resolução de problemas ele vai ter. E também nós temos a percepção. A percepção é como a gente olha o nosso ambiente, tá bem? E a resolução de problemas, ela depende diretamente do aprendizado e da percepção. Por quê? Pensa comigo. Para eu resolver um problema, eu preciso aprender. Vamos pensar na questão do caminho ao trabalho. Para você saber qual é o melhor caminho para chegar no seu trabalho, o que você precisa? Você precisa conhecer, aprender os caminhos possíveis. Só assim você vai poder ter um bom julgamento, tá bom? E também perceber os elementos. Por exemplo, no caminho do seu trabalho, tem rotas que tem muitos o quê? Muitos semáforos. Tem rota de escola, por exemplo. Então, isso pode ser um sensor, né? Um tipo de percepção do seu ambiente que vai analisar. Olha, esse caminho, ele é até mais curto. Mas ele fica mais longo, né? No tempo, porque ele tem muitos semáforos, ele passa por vias escolares e assim por diante. Já um caminho, às vezes, mais longo, que passa por uma rodovia, ele é mais curto, já que não tem semáforos, não tem toda essa atenção com colégios e assim por diante. Olha só que interessante. Um sistema computacional, ele tem que funcionar para ele ser inteligente da mesma forma que a gente. Ele precisa aprender as coisas e ter a percepção. Como que ele faz a percepção? Através de sensores. Então, através de temperatura, através de sensores, às vezes, de luminosidade, de áudio, né? De luz e assim por diante. Então, são os sensores que vão captar o ambiente para o meu sistema inteligente. Com esses sensores, com esse ambiente, eu vou ter as minhas bases de dados que vão ser os meus aprendizados. E a partir do aprendizado, eu tenho o quê? Eu tenho aí o meu julgamento, né? O meu aprendizado propriamente dito, no qual a resolução dos problemas dependem tanto do aprendizado quanto da percepção. Então, esses três elementos são importantes para que uma máquina seja dita inteligente. Nós vamos continuar, então, analisando agora os fundamentos da inteligência artificial. Aqui no quadro, nós temos, então, a representação do conhecimento. De acordo com a literatura, o conhecimento tem essa representação. Aqui, então, é uma definição formal, tá? Para conseguir processar as informações e resolver os problemas. Como que nós temos? Nós temos, primeiro, as entidades. As entidades, elas são, então, separadas em itens e conjuntos. Os itens, cada item, por exemplo, tem uma categoria. E, além disso, nós temos também o indivíduo aqui nessa representação do conhecimento. A partir do indivíduo, nós temos três elementos bases, que são o abstrato, o concreto e a localização. E o concreto, então, nos dá a propriedade e a ocorrência. Essa representação do conhecimento, então, apresentada, ela tende a identificar informações genéricas sobre o problema e representar de uma maneira que o computador compreenda. Então, para que o nosso computador compreenda um problema, é importante que ele tenha essas divisões. Vamos falar mais de um fundamento da inteligência artificial aqui no quadro, no qual nós vamos tratar da criatividade e do processamento da linguagem. Antes de tratar dessa representação, eu quero falar com você sobre a criatividade. A criatividade é algo muito importante para o ser humano. Se a gente chegou onde nós estamos, é por causa dela. É porque, muitas vezes, a gente, na nossa resolução de problemas, nós somos criativos, temos uma boa ideia e resolvemos aquele problema com inteligência, com uma perspicácia muito grande. E isso é uma das grandes dificuldades que a inteligência artificial tem. É difícil fazer um sistema ter criatividade. Porque, pensa comigo, fazer uma conta é mecânico, não é mesmo? Já a criatividade depende de vários elementos. Depende, por exemplo, de você entender o problema, de você aprender sobre ele e também das percepções. Mas exige algo a mais, exige algo que vai além de tudo isso. E isso é muito difícil, tá bem? Então, sistemas computacionais, inteligentes, eles ainda não possuem criatividade. É algo, obviamente, que é estudado e é pretendido. No entanto, é super difícil para se conseguir, realmente, a criatividade em sistemas. Mas vamos voltar ao quadro para a gente falar sobre o processamento da linguagem natural. A linguagem natural é a linguagem que a gente fala. No caso, o português. Então, esse processamento de linguagem natural é essencial. Por quê? Porque a gente fala o tempo todo, é uma maneira da gente se expressar. Então, para um sistema ser inteligente, ele tem que entender como a gente se expressa. E como que funciona a nossa linguagem natural? Basicamente, a gente tem nossas sentenças. E as nossas sentenças, lá da escola, puxa lá na lembrança, ela tem o quê? Sujeito e predicado. O sujeito, normalmente, é um nome próprio ou até mesmo um vocativo. E o predicado? O predicado, ele é composto de verbos e objetos. Já o objeto, ele também pode ser subdividido em artigo e substantivo. Olha só como uma sentença, uma simples frase, a gente consegue dividir em várias etapas. Então, qual que é o nosso sujeito dessa frase? Juquinha, o verbo, pegou, o artigo, o substantivo, copo. Então, numa simples frase, nós temos vários elementos que devem ser decompostos. E por que a gente faz a decomposição dessa forma? Porque é assim que os sistemas inteligentes vão conseguir compreender a nossa linguagem. Então, quando você fala alguma coisa para um sistema inteligente, ele vai identificar o sujeito, o verbo, o substantivo, o objeto e assim por diante. Então, ele vai conseguir identificar, aí ele vai linkar esses elementos, principalmente o verbo, que é uma ação, com o que você quis dizer e assim poder dar uma resposta, poder te mostrar alguma informação ou até mesmo te apresentar algum tipo de conteúdo a partir disso. Então, o processamento da linguagem natural é uma das bases da inteligência artificial. Porque se a gente está querendo imitar o cognitivo do ser humano, a gente também tem que entender e, obviamente, formular frases na linguagem natural. Tá bom? Então, por isso que é muito importante essas definições de como nós separamos as linguagens naturais. Mas vamos, então, entender um pouco agora sobre o histórico da inteligência artificial. E antes da gente falar do histórico, eu trouxe essa frase, tá? Que é uma citação do John von Neumann. O John von Neumann, para quem não conhece, ele é o criador da arquitetura atual dos nossos computadores. Então, o seu computador tem a arquitetura do que John von Neumann pensou. E ele diz a seguinte frase, ó, você insiste em algo que uma máquina não pode fazer. Se você me disser precisamente o que uma máquina não pode fazer, então eu sempre posso fazer uma máquina que fará exatamente isso. O John von Neumann, ele quer dizer com essa frase o seguinte, a partir do momento que você conseguir me dar um passo a passo do que você precisa, eu com certeza vou criar uma máquina que faça isso. Mas aí que está a dificuldade da inteligência artificial. Infelizmente, né, a gente mora num mundo, os humanos têm a característica de não serem zeros ou uns. A gente tem uma diversificada, a gente é mais diversificado do que o binário, não é mesmo? Então, os nossos problemas também são. Os nossos problemas nem sempre vão nos retornar um verdadeiro ou falso. Quantas vezes você já não se deparou com um problema que a resposta era depende? Talvez, não é mesmo? Então, a gente não consegue transmitir isso para a máquina, tá bem? Então, o John von Neumann com essa frase quis dizer assim, quando a gente conseguir algo que seja somente zero ou um, com certeza uma máquina eu vou ter para ele. Tá bom? Então, essa frase define bem como que são os nossos algoritmos de hoje. São binários, mas a inteligência artificial nem sempre trabalha com somente verdadeiros e falsos. E essa é a dificuldade dessa área. Mas vamos continuar então com o histórico para a gente apresentar pontos, né, que fizeram, que marcaram a história da inteligência artificial. O primeiro relato da inteligência artificial foi em 1943, no qual teve uma tese de doutorado que tinha o seguinte título, ó, um cálculo lógico das ideias imanentes à atividade nervosa. Essa foi a base da teoria das redes neurais. Então, aqui, a gente tinha algo matemático para representar o sistema nervoso do ser humano. Então, foi a primeira pontapé ali para a nossa inteligência artificial. Já em 1950, nós tivemos o teste de Turing, que nada mais é para conseguir, né, prever ali e propor a mensuração da inteligência do computador. Então, o teste de Turing, ele tenta medir se o computador é inteligente ou não. Bom, mais um histórico aqui, né, mais dois eventos que marcaram a inteligência artificial. Nós tivemos, em 1952, o jogo de damas. O jogo de damas foi a primeira vez que o computador foi utilizado para desempenhar uma atividade só realizada por humanos. E essa árvore aqui, ela representa o jogo de damas. Como assim? No caso, o jogo de damas, ele tem várias jogadas, né? E a partir da movimentação de uma peça, eu consigo derivar em diversas outras jogadas. E assim, a árvore tenta prever quais são as jogadas que vão ocorrer. E a partir dessa previsão, ela vai dando as jogadas e selecionando as possíveis próximas. O jogo de damas, então, utiliza uma árvore ali como leitura das jogadas e assim, previsão das mesmas. Em 1965, nós tivemos o Elisa, que é, no caso, uma linguagem declarativa, ele foi um dos primeiros chatbots, vamos dizer assim. Ele conseguia compreender sintaticamente um conjunto reduzido de sentenças para dar respostas. Então, o Elisa conversava ali, era um sistema de informação que conversava. No entanto, ele era bem limitado, ele conhecia poucas sentenças. Mas já foi um avanço para a época. Em 1972, nós temos o Prolog, que é uma linguagem matemática declarativa, no qual a gente passa as sentenças para o nosso computador. E, através de associações matemáticas, ele nos consegue resolver alguns problemas. Como, por exemplo, eu passo que Maria é casada com João e Maria é mãe de Felipe, eu consigo, por essa associação, falar que João é pai de Felipe. Então, o Prolog, ele tem essa capacidade de, matematicamente, através de lógica, conseguir unir as operações. Tá bom? Então, essa foi a nossa introdução à inteligência artificial.